Vamos fazer um treino em casa só usando as técnicas de luta Eu vou mostrar aqui 10 sequências que nós podemos fazer em casa Bem fáceis e simples pra nós treinar E um treino simples de Muay Thai e Kickbox pra nós fazer em casa Vamos lá! E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar como você faz Pra você fazer esse treino ficar perfeito pra você perder peso e calorias, beleza? Vamos lá! Façam isso para nós treinar em casa, beleza? Afasta o sofá, antes de qualquer espacozinho Eu tô montando um standzinho aqui pra nós treinar Vamos fazer vários vídeos pra nós treinar em casa, beleza? E vamos lá comigo! Primeira sequência pra nós treinar em casa vai ser uma sequência simples Que vai ser, vou fazer nesse ângulo Eu vou trocar de ângulo depois Vai ser uma joelhada com a de trás Aí nós vamos dar jab direto, joelhada com a da frente, que é a esquerda Então com a direita primeiro Um, dois Com a esquerda, beleza? Nesse ângulo Um, dois, três, quatro Você fazer rápido Movimentou Sempre que terminar uma sequência Faz uma movimentaçãozinha Então Um, dois, três, quatro Vou fazer desse ângulo Um, dois, três, quatro Beleza? Mais uma vez Um, dois, três, quatro Essa é a primeira sequência Vou passar dez A segunda sequência é Cotovelo Quatro jab direto E trocou a base Chutou com a esquerda Vamos fazer desse ângulo Sempre movimentando Cotovelo com a direita Quatro jab direto Troquei a base E vou chutar com a esquerda Beleza? Trocando o ângulo Trocando o ângulo aqui Cotovelo Quatro jab direto Troquei a base Chutei com a esquerda Mais uma vez Desse ângulo Cotovelo Quatro jab direto Chutei com a esquerda E fica comigo até o final Que eu vou ensinar Como você vai emagrecer Usando essas técnicas Vamos lá para a terceira sequência E a terceira sequência Vai ser Double jab Quando terminar o double jab Você vai levantar Você vai levantar essa esquerda E vai trocar Para a joelhada Então Double jab Ajoelhada pulando Double jab Ajoelhada pulando Beleza? Eu vou trocar para esse ângulo Double jab Ajoelhada pulando Sempre movimentou Um, dois, três Um, dois, três Esse ângulo Double jab Pulei Ajoelhada Double jab Ajoelhada Mais uma vez Para esse ângulo Double jab Ajoelhada Beleza? Sempre terminou Movimentação Vamos para a quarta sequência Na quarta sequência Nós vamos começar Chitando o low kick Jab Direto Chuta o low kick Com a esquerda One Um Dois, três Quatro Um Dois, três Quatro Beleza? Para esse ângulo Low kick Jab Direto Low kick Movimentou Low kick Jab Direto Low kick Movimentou Para esse outro ângulo Low kick Jab Debe direto Low kick Low kick Debe direto Low kick Para Uma vez Mais uma vez Para esse ângulo Low kick Debe direto Low kick Low kick Debe direto Low kick Sempre movimentando Fechando aqui Os seus cotovelo Beleza? E vamos lá Para a quinta sequência E a quinta sequência Nós vamos dar O direto Primeiro Vamos começar Com o direto E vamos trocar Vamos dar Chute circular E chute circular Um, dois Então Direto Trocou Um Dois Para esse ângulo Direto Segundo Dois Movimento aí Direto Um Dois Movimento aí Direto Um Dois Movimento aí E vamos para esse ângulo Direto Com a esquerda Primeiro E com a direita Direto Um Dois Mais uma vez Para esse ângulo Direto Um Dois Direto Um Dois Beleza? E vamos lá Feita a sequência A gente vai mudar o gancho Cruzado Direto Movimento Gancho Cruzado Direto Gancho Cruzado Direto Beleza? Vamos fazer para esse ângulo Movimento Gancho Cruzado Direto Movimento Gancho Cruzado Direto Movimento Gancho Cruzado Direto Movimento Para este ângulo Gancho Cruzado Direto Movimento Gancho Cruzado Direto Para esse Gancho Cruzado Direto Movimento Gancho Cruzado Direto Movimento Beleza? E vamos lá Para a sétima sequência Nenhuma sequência A gente vai mudar Double jab Direto Como é Dois Com a esquerda Um com a direita Beleza? Terminou Trofee Joelhada E joelhada De novo Um Dois Três Troquei primeiro Joelhada com a esquerda E joelhada com a direita Para esse ângulo Um Dois Três Joelhada com a esquerda E joelhada com a direita Um Dois Três Joelhada com a esquerda E joelhada com a direita Vamos fazer para esse ângulo Double jab Direto Joelho com a esquerda Joelho com a direita sempre movimentando e vamos lá continuando para a oitava sequência fica comigo que eu vou me explicar na décima sequência como você vai montar para perder bastante peso com esse treino vamos lá na oitava sequência vamos começar com o cruzado e vamos pendular cruzado e cruzado movimentou, aí um, cruzado pendulei, aí cruzado com a mesma mão, direito e direito e com a esquerda cruzado, pendulei cruzado e cruzado vamos para esse ângulo cruzado, pendulei, cruzado e cruzado movimentou, cruzado pendulei, aí vamos para agora para esse ângulo cruzado, pendulei um, dois movimentou, cruzado pendulei, cruzado e cruzado e vamos continuando para a nona sequência na nona sequência na nona sequência nós vamos fazer double jab direto aí vamos dar 4 e é direto 1, 2, 3, 4 movimentou, aí double jab direto 1, 2, 3, 4 movimentou double jab direto 1, 2, 3, 4 beleza, para este ângulo para este ângulo double jab direto 1, 2, 3, 4 movimentou double jab direto 1, 2, 3, 4 movimentou beleza e agora para este ângulo double jab direto 1, 2, 3, 4 movimentou double jab direto 1, 2, 3, 4 movimentou beleza mais uma vez aqui double jab direto 1, 2, 3, 4 e vamos lá para a décima sequência galera fica comigo a décima sequência galera vai ser o seguinte frontal jab direto frontal beleza a décima sequência vai ser frontal com a direita jab direto frontal com a esquerda movimentou frontal com a direita jab direto frontal com a esquerda para este ângulo frontal com a direita jab direto frontal com a esquerda movimentou 1, 2, 3, 4 beleza e vamos trocar o ângulo aqui 1, 2, 3, 4 movimentou 1, 2, 3, 4 beleza mais uma vez desse ângulo frontal jab direto frontal frontal jab direto vou explicar como é o nosso plano de treino vamos comigo e é isso aí galera o nosso plano de treino agora é o seguinte nós vamos fazer essas 10 sequências cada sequência dessa por 3 minutos que vai dar no total de 30 minutos de treino terminou os 30 minutos de treino faça abdominal à vontade faça aí mais uns 5 ou 10 minutos de abdominal beleza e faça isso todos os dias que com certeza você vai emagrecer com certeza você vai ver resultado beleza e tamo junto se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa o seu like comente aqui o que você quer ver na próxima semana beleza e tamo aqui com vídeo diário pra você seu papo tá bom nessa de amanhã saúde cara